Bombas de um lado, pedras do outro. Usuários de droga e polícia militar se enfrentam no centro de São Paulo. São duas horas da tarde agora e o centro de São Paulo virou uma praça de guerra. Briga em penitenciário de Goiás mata cinco presos e deixa mais de 30 feridos. Exclusivo os depoimentos dados à justiça pelos policiais acusados de cometer a maior chacina da história no estado de São Paulo. O grupo teria planejado a chacina um dia antes dentro do cemitério. Jogador de futebol espancado em bloco de carnaval fica entre a vida e a morte. Tem família, tem filho, tem mulher, tem 500 de dia santo, meu filho. Deputado Osmar Serralho do PMDB é escolhido pelo presidente Michel Temer para o Ministério da Justiça. Desemprego e subocupação atingem 24 bilhões de brasileiros, afirmam o IBGE. Papa Francisco sugere que é melhor ser ateu do que um católico hipócrita. Árbitro é afastado por erro no clássico centenário e o Corinthians ironiza lançando moda para o carnaval. A folia em Salvador. Turistas mostram como aproveitar a festa em época de dinheiro curto. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Em menos de 24 horas, dois problemas com aviões da Grande São Paulo assustaram os passageiros. Em Congonhas, a turbina de uma aeronave pegou fogo. E em Guarulhos, um avião que havia acabado de decolar teve que voltar à pista. Veja a seguir. Briga em cadeia mata cinco presos e deixa mais de 30 feridos. Exclusivo. Os depoimentos dos policiais acusados da maior chacina de São Paulo. Crise no mercado de trabalho afeta 24 milhões de brasileiros. A história do menino que teve o cavalo de estimação roubado e devolvido depois de uma campanha na internet. Não perca, é já já. Caos no centro de São Paulo. A tropa de choque entrou em confronto com usuários de crack. Dois fotógrafos e seis policiais ficaram feridos. Uma briga entre grupos rivais deixou cinco presos mortos e mais de 30 feridos numa penitenciária de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Um jogador de futebol de 27 anos foi espancado ao tentar impedir um roubo num bloco de carnaval em São Paulo. Ele está internado em estado gravíssimo. A polícia procura pelos agressores. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Exclusivo, o SBT Brasil teve acesso aos depoimentos dos policiais militares acusados de cometer a maior chacina da história do estado de São Paulo. Dezessete pessoas foram assassinadas na mesma noite em duas cidades da região metropolitana no ano de 2015. A reportagem é de Thais Nunes. O deputado Osmar Serralho, do PMDB, foi escolhido pelo presidente Michel Temer para o Ministério da Justiça. O presidente ainda tem que definir o substituto de José Serra no Ministério das Relações Exteriores. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Quais foram as razões que pesaram a favor da escolha do deputado Osmar Serralho para ministro da Justiça? Obrigado. Boa noite, Kennedy. Dois lobistas procurados pela Operação Lava Jato entraram na lista de foragidos da Interpol. Eles são suspeitos de intermediar pagamentos a senadores do PMDB no esquema de propinas da Petrobras. A defesa de Jorge Bruno Luiz informou que eles irão se apresentar no menor espaço de tempo possível e afirma que os acusados não podem ser considerados foragidos porque já tinham passagens de volta ao Brasil. O presidente do PMDB, o senador Romero Juca, disse que os lobistas não têm relação com o partido e nunca foram autorizados a falar em nome do PMDB. O senador Renan Calheiros afirmou que não vê Jorge Luz há 25 anos. O senador Jader Barbalho disse que nunca teve qualquer relacionamento com Jorge Luz e que nunca recebeu nenhum dinheiro dele nem do filho. O SPT Brasil não conseguiu contato com as defesas de Sérgio Machado e de Paulo Roberto Costa. Você vai ver em instantes... Árbitro que deu cartão para jogador errado é suspenso por tempo indeterminado. As informações ao vivo do Carnaval de Salvador. Ladrão se arrepende e devolve o cavalo de estimação para uma criança depois de campanha nas redes sociais. E já começou o Carnaval no Circuito Barra Ondina, que é um dos mais famosos do país. Vamos até Salvador conversar com o animadíssimo repórter Felipe Malta. Boa noite, Felipe. E hoje os blocos é que fazem a festa nas ruas, é isso? 24 milhões de brasileiros ficaram desempregados ou foram subutilizados pelo mercado de trabalho no ano passado. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Com a eleição de Donald Trump, triplicou o número de imigrantes ilegais que fogem dos Estados Unidos para tentar a sorte agora no Canadá. Iula Rocha. Forças de segurança iraquianas retomaram hoje o controle do aeroporto da cidade de Mossul, que estava em poder do Estado Islâmico. O menino que teve o cavalo de estimação furtado conseguiu recuperar o animal depois de uma campanha feita pela internet. A criança que mora em Cubatão, no litoral paulista, tem uma doença grave no coração. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.